Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago aqui a possível lista dos jogos gratuitos para os assinantes PSN Plus para o mês de maio, próximo mês. Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo de uma lista de rumores, é o que está circulando na internet. Então o que está circulando na internet eu trago pra vocês como canal de informação e informo vocês. Pode ser que um jogo se confirma, pode ser que nenhum se confirma. Então levem isso em consideração de um rumor, beleza? Mas enquanto não sai oficial, bora especular e ver se há a possibilidade desses jogos aparecerem. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês e comentar, mas antes clique em baixo no gostei pra ajudar o canal que é muito importante. E se inscreve pra ser novo pra não perder nenhum vídeo, ativando o sininho para ser notificado e bora dar uma conferida aqui na lista. Primeiro game galera que circula na internet é o jogo Gran Turismo Esporte. Um exclusivo que inclusive lançou em 2017, já tem um tempinho que foi lançado. E a possibilidade dele aparecer de graça por ser exclusivo, né? E tem um tempo que lançou. Então se a Sony tem de melhorar, eu acho que dar um exclusivo é o mínimo que ela tinha que dar, né? E ser um jogo que agradaria muita gente. E eu por exemplo, se desse de graça esse jogo eu ia curtir. Nem tanto também, porque eu não sou muito fã de Gran Turismo. É um dos exclusivos que eu não gosto muito do Playstation é o Gran Turismo. Mas eu sei que tem muita gente que gosta. Outro game que circula galera é o Sniper Elite 3 ou 4. O Sniper Elite 3 foi lançado em 2014 e o 4 parece que foi em 2017. É um jogo já bem antiguinho assim até. E se eu não me engano ele já deu de graça. Não sei se foi na Gold ou se foi na Plus mesmo. Mas eu acho que foi no Xbox que ele deu de graça. Então ele é um jogo que já foi gratuito, né? Então por que não aparecer de graça no Playstation 4, né mano? E é um jogo bem da hora. Eu já joguei. É um jogo de Sniper com câmera lenta, raio-x. É bem divertido o jogo. Se desse de graça ia ser bem da hora. E o último game galera que também especula na internet é o jogo Crash no Cine Trilogy. Esse game também está circulando que ele pode dar as caras de graça aí no mês de maio, né? É um jogo que já foi lançado em 2017. Já foi lançado no caso, né? Em 2017. Até o tempo foi lançado. E é um jogo bem divertido. Ele é uma remasterização, pra quem não sabe, do Crash do Playstation 1, cara. E... Cara, ele há possibilidade também de aparecer de graça. E seria bem interessante ele vier de graça. Eu tenho ele aqui no meu videogame, inclusive. E essa é a lista então, mano. Vira, galera. São esses os jogos que estão circulando na internet. Não é eu, tá? Que estou criando isso. Não é eu que estou inventando o canal de informação. Como sempre, eu sempre informo vocês. Beleza? É... Eu acho bem provável que desses jogos pode aparecer ou Crash ou Gran Turismo. Por ser um exclusivo. E já tem um tempo que foi lançado. E a Sony tinha falado que ia melhorar os jogos. Nesse mês agora de abril. Deram jogos triple A's. Mas não é aqueles jogos que agradou todo mundo. Mas já está dando uma melhoradinha bem de leve. Eu espero que melhore mesmo. E isso aqui já deveria ser um dos jogos que podia aparecer. Porque é um... É jogos exclusivos, né, mano? E é normal eles poderem dar um jogo exclusivo. Ainda mais quando ele é antigo. Então, assim, a possibilidade, na minha opinião, é essa. Comenta aí embaixo o que vocês acham. E é isso então o vídeo. Clique no gostei mais uma vez. Se ainda não clicou. E me segue no Twitter e no Instagram. Que eu troco ideia com todo mundo lá no Instagram. No Direct. E é isso então. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, Flui. Fui.